A gente vai até o Rio de Janeiro, em depoimento, o ex-deputado Roberto Jefferson diz que atirou 50 vezes contra a Polícia Federal. Matheus Coelzer Jefferson poderia ter essas armas em casa, lembrando que ele cumpria prisão domiciliar. E as granadas são de uso exclusivo do Exército, não? Exatamente, Adriana. Essa foi a informação repassada também pela Polícia Federal. A gente traz mais algumas atualizações no que diz respeito a esse caso. Primeiramente, que ele teria passado a primeira noite, e a nota oficial da CEAP é que foi uma noite tranquila. Inclusive, ele recebeu a medicação conforme a prescrição médica e ficou numa sala isolada. Essa informação já tinha sido confirmada ontem na audiência de custódia. Informação essa que pode ser uma prerrogativa para que a defesa, mais uma vez, tente fazer a retirada do ex-deputado federal Roberto Jefferson de Bangu 8. Ele já algumas vezes conseguiu o recurso para receber o atendimento médico em hospital particular. E depois também conseguiu a reversão para a prisão domiciliar, embora ainda com a utilização da tornozeleira eletrônica. Mas depois do descumprimento das regras que deveriam ser cumpridas, e também depois que falou palavras ofensivas à ministra Carmen Lúcia. A gente tem um documento obtido do depoimento dos policiais que foram feridos. A gente tem um destaque, eu trago algumas falas em especial. Um dos policiais falou o seguinte, Adriana. Abre aspas, a fala do policial diz respeito à questão que eles ofenderam. Vocês não vêm e não vão me levar. Abre aspas, eu não vou com vocês. Esses dois aspectos ressaltados nos depoimentos falam também do que eles acabaram sofrendo naquele momento. Depois que o ex-deputado federal Roberto Jefferson teria então tocado as granadas, três granadas, e uma teria atingido os dois agentes que, segundo os últimos depoimentos e as informações médicas, estilhaços teriam atingido também o rosto e a coxa desses agentes. Eles também passaram aqui pela superintendência da Polícia Federal, de onde falamos ao vivo, no centro da cidade. Outra confirmação foi que, inclusive, a gente chegou a desmaiar no momento em que foi atingida. A defesa agora também quer, além de alegar essa questão correlacionada também ao estado de saúde do Roberto Jefferson, será também o clima utilizado como amistoso pela defesa, que ele não teria tentado, de fato, prejudicar ou atingir os agentes, mas teria tentado apenas dispersá-los, o que, obviamente, não foi o que foi comprovado e mostrado através das imagens. Mas é o que a defesa, então, falou no que diz respeito agora às articulações que devem seguir. E a CEAP reforçou, então, que ele está recebendo todo o atendimento médico com a prescrição dos medicamentos. Ele que também já teve o câncer e também a defesa pode alegar aí uma rescindiva no caso. Tchau, gente.